No último domingo foi realizado no pavilhão de festas da Igreja Matriz o sorteio de um carro e de sete TVs de LED da promoção Meu Sonho Tá Na 94. Muitas pessoas prestigiaram o evento. Para o diretor da emissora, a promoção significa uma forma de presentear o ouvinte e comemorar os oito anos de existência da rádio. Para mim é muito gratificante fazer a promoção desse porte, movimentar o comércio no começo do ano, fazer uma família feliz porque é a realização do sonho um carro desse aqui. O locutor Cortez, que conhece bem a trajetória da emissora, se sentiu feliz com o resultado da promoção, com o sorteio de grandes prêmios. Eu tenho certeza que será muito feliz a pessoa que ganhou esse carro, que foi lá no Bom Jardim, a Salete, que seja feliz com esse automóvel. A ganhadora do carro disse que assim que recebeu a ligação, informando que ela teria sido afelizada em ser a dona do carro, a emoção foi muito grande. É uma felicidade muito grande, eu não estava presente, aí isso me ligou, né, e eu me desesperei na hora, vim correndo para a rádio, né, e agora estou aqui com essa beldade, né, porque eu nunca ganhei nada, ganhei um prêmio tão, né, um valor tão alto para mim, né, não tenho palavra para agradecer, a emoção é muito grande. Obrigado, gente.